Fala galera do WRQ Channel, beleza? Aqui eu e o Felipe Peixe, estamos com mais uma aula sobre automação. Na aula de hoje, vamos utilizar o sensor ultrassônico para fazer um teste. Vamos ver como funciona. Essa aula te vai dividir em duas ou até três partes. E aí eu vou explicar o porquê dessa divisão das aulas. Então, na primeira etapa, vou mostrar para vocês o funcionamento, a aplicação desse sensor ou dos sensores ultrassônicos no nosso mercado industrial. E aí sim, é o tchan da coisa para vocês entenderem como funciona, no que se aplica. Não simplesmente só achar divertido, olhar para ele ou usar uma aplicação ou ver uma aplicação, mas sim sem enxergar o leque de possibilidades que a gente pode exercer com esse tal sensor. Então, a gente vai ver o primeiro momento, funcionamento, o leque de utilização do nosso mercado industrial desse sensor, os benefícios que a gente encontra utilizando esse tipo de sensor. E aí a gente vai mostrar a primeira parte da aula, como a gente vai fazer a programação no Master Tool, e depois uma breve montagem bem tranquila na protoboard e no barramento de conexões. Como eu passei para vocês nas últimas aulas, a gente tem que ter um cuidado para conectar a afiação, seja entrada ou saída, seja ela digital ou analógica, no nosso barramento. Tem alguns cuidados de polaridade e enfim. E vou mostrar aí um detalhe que a gente vai encontrar, que é na leitura do sinal, como o sinal a resposta. E aí eu vou mostrar para vocês que através do pino eco, ela é muito rápida, que o cálculo é muito rápido. Então, o CLP não consegue detectar esse pulso, ele é muito ligeiro. Então, a gente vai ter que fazer uma amplitude, seja pegar esse sinal e ampliar ele para uma tensão maior, para que a nossa entrada analógica ou, caso a entrada digital, seja capaz de pegar essa variação do pulso, para a gente conseguir fazer o cálculo da distância. Perfeito? Então, no andar da carruagem eu vou explicando para vocês, se vocês vão entender. Bora lá para a nossa aula. Nesse vídeo, oferecimento da Autos. Acessem www.autos.com.br Vamos na aba Produtos Em Controadores Programáveis Série Next Ao final do website Em Software Master Tool IEC-XE Clique na opção Português Brasil Faça um download do software e continue assistindo nossas aulas Fala galera, então aqui eu estou com um PDF que eu criei justamente para mostrar o funcionamento do nosso sensor ultrassônico O que a gente vai utilizar é o HC-SR04 Então eu vou mostrar aí um breve funcionamento, as pinagens, como a gente faz o cálculo desse cara aqui E aí logo depois eu vou introduzir para vocês como esse sensor ultrassônico, não esse especificamente, mas como os sensores ultrassônicos são utilizados no nosso mercado de trabalho Perfeito, então aqui ó, o sensor tá, ele vai ter 4 pinos, como vocês estão vendo aqui VCC, Trigger, Eco e GND Então a alimentação dele mais aqui embaixo, tá, deixa eu mostrar para vocês, é com 5 volts Então alimenta-se VCC, GND, 5 volts, perfeito E o Trigger, como vocês estão vendo aqui embaixo Então a gente precisa jogar esse cara aqui a nível lógico alto, pelo menos por mais aí de 10 microsegundos O que vai acontecer? Aí ele vai disparar um sinal e o pino Eco vai em nível lógico alto, enquanto esse sinal não voltou, perfeito? Então dá um pulso no Trigger, o Eco vai em nível lógico alto, quando o sinal volta, ele recebe de novo o sinal do som E aí o Eco vai a zero Então qual a moral da história? Então a gente vai ter que fazer o cálculo A distância vai ser o tempo que o Eco está em nível lógico alto Vezes a velocidade do som, dividido por 2, porque o som vai e volta, perfeito? Então por isso a gente divide por 2, porque isso aqui é a distância da ida e não da ida e volta, tranquilo? Então a gente utiliza normalmente aí, ideal, a velocidade do som 340, desculpa, em metros por segundo E aí o tempo aí que a gente vai encontrar, ele é muito rápido Então essa é a jogada É bem simples, estão vendo que não tem muito mistério São 4 pinos, alimentação, um pulso no Trigger e vamos monitorar o Eco Então aqui embaixo, especificações dele, alimentação desse cara que a gente vai utilizar o sensor S5V Corrente 2mm, o ângulo está de efeito de 15 graus O alcance é de 2cm a 4m, com uma precisão de 3mm Isso é o sensor HC-SI 04 que a gente vai utilizar nessa manobra, nessa simulação Tranquilo? Então aqui embaixo, eu coloquei aqui 10 aplicações para sensor ultrassônico na indústria Então o sensor ultrassônico é um dispositivo muito utilizado na indústria Para medição de distância, detecção de posição de materiais granulados, materiais em pó e fluidos Esse é um exemplo Grande diferencial dele Ele pode medir variável como enchimento, curvatura, altura sem necessidade de contato Ele pode funcionar como contador de objeto, monitorar a presença dos mesmos Outro ponto positivo, o sensor ultrassônico opera independente do acabamento superficial ou da cor do produto A transparência, poeira, sujeira ou vapor não representa problema E podemos afirmar que tudo o que reflete o som pode ser detectado e consecutivamente medido a distância Eu botei alguns exemplos aqui que eu encontrei E uma explicação de cada um deles Eu não vou ficar me alongando muito Então, um deles Detecção de objeto Segundo, rompimento de fio Terceiro, verificação de presença Quatro, posicionamento Cinco, detecção de pessoas Seis, detecção de altura de pilha Sete, monitoramento de quebra de folha Oitavo, medição de altura e largura Nono, monitoramento de nível de enchimento E décimo, posicionamento de dispositivos robóticos Isso aqui não quer dizer que são só essas dez aplicações São dez aplicações que eu encontrei E que eu trouxe para vocês para exemplificar Do que aplicaria sensor ultrassônico Em questões de benefícios comparado a outros sensores Então, como estão vendo aqui Quanto a cor, poeira Quanto a curvatura Quanto a cor Então, a gente não tem esse tipo de problema Comparado com outros tipos de sensores E aí, dependendo de emissão de luz Tem que ter reflexão Tem que ser espelhado Essas coisas assim E que esse sensor ultrassônico Não tem essas questões Essas peculiaridades Então, que ele é Um pouco diferente do restante Tranquilo? A gente vai para o Master Tool A partir daqui Qual foi a ideia Dessa aula aqui De como utilizar o sensor Então, para não pegar uma fonte externa Jogar 5 volts Para fazer todo esse transtorno Como a gente tem essa saída E entrada analógica A gente vai utilizar ao nosso favor Como a gente está utilizando realmente O nosso O Nexo Nexto Da nossa LP de treinamento Então, como a gente tem saídas e entradas sobrando A gente não vai utilizar uma outra fonte E vamos utilizar realmente Nossa saída analógica Para gerar a fonte Gerar o pulso de 5 volts E utilizar Esse é o intuito, no caso Utilizar a entrada analógica Para ler o pulso Que vai vir do eco Tranquilo? Então, aqui na primeira linha Com a chave liga Ligada Que a gente vai utilizar sempre A chave liga no abalamento X00 Para fazer a chave geral De liga e desliga Vamos mover 15 mil Para a variável fonte Que é a variável fonte Então, a gente vai ver aqui no NX6100 Que a variável fonte está utilizada Na segunda Na saída, desculpem Zero 2 Na saída analógica Então, aqui Vocês lembram que a 0001 Está sendo utilizada Então, o que nos sobrou Do abalamento aqui É a terceira e a quarta A saída analógica Vamos utilizar A 02 Para a fonte Para ficar sempre 5V Para alimentar O nosso sensor ultrassônico E a 03 Para ser o pulso De 5V Então, para gerar o pulso Para fazer o trigger Então, jogamos a 5V Por um tempo E aí, desligamos Para que aí o eco Vá nível lógico alto O som seja emitido E depois recebido novamente Perfeito? Então, esses dois pinos aqui Na saída analógica E na NX6000 Que é a nossa entrada analógica Vamos utilizar a variável Sinal Na entrada analógica 03 Para fazer a leitura Porém, nessa aula A gente não vai conseguir ler Porque eu não resolvi o problema De converter esse sinal Para uma amplitude maior Como ele é muito rápido Então, a nossa entrada analógica Não consegue captar E a amplitude do sinal É muito ligeira Então, ele não consegue captar Então, a gente vai ter que fazer Aí, o conversor DC-DC E ampliar esse sinal Para que seja mais fácil A interpretação Para com o CLP Tranquilo? E NX1001 Utilizamos a chave liga E a chave pulso Liga, né? 0,0 E a pulso, na 0,1 A pulso Para que eu vou te ligar E desligar Jogar aqui No caso No 6100 Os 5V No pulso 5V Perfeito? Então, voltando para o UserProc E na primeira linha Liga na chave Liga Vamos jogar 15.000 Vocês lembram que A saída analógica Ou a entrada analógica De padrão Vem configurado De 0 a 30.000 Tá? É os dados Para com Essa configuração Então, 15.000 É a metade Vai ser 5V Então, a gente vai jogando 15.000 Para a variável fonte Então, vai te ver 5V Naquela saída Na linha 2 Com a chave Liga Com a chave Pulso Indo a nível lógico Alto Dando aqui Um trigger Borda de subida A gente vai mover 15.000 Para a saída Pulso 5V A segunda saída Analógica Na linha 3 Quando a gente Desligar A chave Pulso A gente move Zero Para a saída Pulso 5V Então, a gente vai jogar 5V E descer Isso No nosso pino De trigger Perfeito? Na linha 4 Com a chave Ligada A gente vai comparar Aqui Caso o sinal Seja maior Que 14.000 Eu botei aqui Redondamente Então, quando o eco For maior Que aí uns 4V Nos quebradinhos Ele vai habilitar A variável Gol Na linha 5 A variável Gol A gente vai ligar O tom Eu botei um tempo Gigantesco aqui Para o tom ficar Porque esse não é O nosso intuito E esse Utilizar o ET Eu joguei Variável Salva Isso aqui é só Não está completo O programa Justamente Eu falei para vocês Como o CLP Não está conseguindo ler É muito rápido O pulso A gente vai ter que resolver Esse problema Na segunda aula Na segunda aula Eu vou mostrar Para ver Como a gente resolve E finalizar Todo o processo Então aqui é só Mais ou menos Como funciona O problema Que a gente vai Encontrar Para conseguir Ler o sinal Do eco E aí No segundo momento A gente vai resolver Esse problema Então depois aqui Ativar para o CLP Vou mostrar para vocês Um LED Na saída eco Que realmente o pulso Ele está emitindo Que é muito rápido E como a gente faz Também para conectar Aqui A pinagem No barramento Perfeito? Então esse é a aula de hoje Então aqui é a nossa ideia Então na verdade O eco Indo anibológico alto Dispara o tom Pega-se o tempo Aqui no ET do tom E aí depois Que o som volta O gol vai desligar O in vai a zero Vai zerar o tempo Aqui Então no in Start timer with rising edge Reset timer with falling edge Ou seja Ele vai começar o tempo Com um sinal de borda de subida E vai resetar Com borda de descida Então a gente vai pegar Esse valor Salva aqui E vai utilizar Para fazer o cálculo Isso a gente fica Para o segundo momento Que é a próxima aula Perfeito? Então vamos para o CLP Vou mostrar para vocês O sensor ultrassônico Montado na protoboard O barramento E o LED Piscando Indicando que Realmente o eco Está transmitindo o sinal Perfeito? Bora lá então O barramento Está com o nosso Sensor ultrassônico Aqui O nosso H100 SE04 Eu coloquei um LED Ali atrás Vocês estão vendo Pino VCC Trigger Eco E GND Eu vou dar Eu vou me aproximar Um pouco aqui Está subindo Estão vendo Está piscando Lá no fundo Do LED Toda vez que eu dou O pulso Do pulso Perfeito Ele dá uma piscada Então é o que ele está Realmente Enviando o sinal Então a gente tem que cuidar Isso Ele manda muito ligeiro Então Óbvio Eu estou na frente Desse cara aqui Então ele está me pegando A distância Está ficando muito curta Mas vocês colocarem Por exemplo Uma distância máxima dele Vocês estão vendo Que o retorno dele Vai ser em questão De milissegundos É muito rápido Então a gente vai ter que fazer Então um sistema Para elevar isso Para ficar mais fácil Para o CLP Captar Obviamente O sinal Então eu coloquei aqui Um chicote mais Mais alongado E aqui está A conexão Embalamento Então a gente coloca Em pinos Então estamos usando aqui O pino 9 Como a saída analógica Alimentação Pino 11 O terra O pino Aqui 13 Para o pulso Dos 5 volts E lá A entrada analógica Estamos utilizando O pino 9 Então esse é o balamento Que a gente está utilizando E os 4 fios Perfeito? Então eu aguardo vocês Na próxima aula Para a gente conseguir resolver Esse problema aí Da leitura Para a gente conseguir fazer O cálculo perfeito O programa completo Tranquilo? Então bora lá Para a nossa segunda etapa Eu espero vocês até lá Um grande abraço Valeu! Então tá galera Nossa aula de hoje Acabou por aqui Espero que vocês tenham curtido Essa primeira etapa Da utilização Do sensor ultrassônico Espero que vocês tenham curtido Também As aplicações Vocês estão vendo Que ele é muito útil E na verdade Ele é muito utilizado No sensor Desculpe No mercado industrial Para diversas Utilizações E empregado Em diversas funções E ele é muito bom Mesmo E é muito preciso Então na próxima aula Vamos fazer aí Como a gente vai Sanar o problema Do pulso ser muito rápido Para que a gente consiga fazer A leitura Do nosso LP Para aí sim Fazer o cálculo Correto Da distância Pelo sensor Para mostrar Para o usuário Perfeito? Então Fica pendente Isso para a próxima aula E eu aguardo vocês Até lá Então quem tiver alguma dúvida Deixe um comentário Aqui embaixo Não se esqueça De curtir Compartilhar E escrever No nosso canal Eu aguardo vocês Na próxima aula Um grande abraço Valeu!